Boa tarde, eu Reixaque, superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul. Estamos iniciando mais um feriado. Entre sexta-feira e domingo, a Polícia Rodoviária Federal contará com reforço de policiamento nas rodovias federais gaúchas. Então, pedimos a todos os motoristas que respeitem os limites de velocidade, respeitem a sinalização e evitem as ultrapassagens indevidas e proibidas. Mas também, quando forem consumir álcool, não assumam a direção do veículo. A Polícia Rodoviária Federal estará presente. Desejamos a todos os cidadãos gaúchos um bom feriado, um bom trânsito nas estradas e, se precisarem da PRF, 191 é o nosso número de emergência. Grande abraço a todos.